Já a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Nestlé reintegre um consultor de vendas que ocupava vaga destinada a pessoas com deficiência. O colegiado entendeu que a empresa descumpriu a lei ao não contratar um outro empregado nas mesmas condições especiais para substituí-lo. O consultor, que tem deficiência auditiva, pedia que a demissão dele fosse anulada. Ele alegou que o artigo 93 da Lei nº 8.213, de 1991, conhecida como Lei de Cotas, foi descumprido. A lei estabelece que a dispensa de pessoa com deficiência somente poderá ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência, o que segundo o trabalhador não ocorreu. A Nestlé apresentou documentação demonstrando que um outro empregado, nas mesmas condições do consultor, havia se submetido a exames pré-admissionais. Mas, ao julgar o caso, a 11ª Vara do Trabalho em São Paulo determinou a reintegração do empregado, por entender que a Nestlé não conseguiu comprovar a efetiva contratação de um outro trabalhador. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo e defendeu que os documentos anexados confirmavam a obediência à Lei de Cotas. Segundo a Nestlé, a lei não garante a reintegração, mas apenas a contratação de um empregado com deficiência por outro. O TRT acolheu a tese por entender que a jurisprudência reconhece a nulidade da dispensa caso não haja a substituição por outro empregado nas mesmas condições. Mas seu descumprimento não assegura a reintegração do trabalhador dispensado. O relator do recurso do empregado na sexta turma, ministro Augusto César, votou pelo restabelecimento da sentença. Segundo ele, ao condicionar a dispensa de um empregado com deficiência por outro nas mesmas condições, o legislador teve o objetivo de manter o percentual de vagas para pessoas com deficiência e que tal disposição legal visa resbardar os direitos consagrados, inclusive constitucionalmente, de um grupo de trabalhadores que demandam uma assistência especial. Aumenta que é atual, iterativa e notória à jurisprudência do Tribunal Superior, no sentido de que a validade da dispensa de empregado reabilitado ou com deficiência está condicionada à comprovação de contratação prévia, que substituto nas mesmas condições, artigo 93, prato 1º da Lei nº 8.213, de 91, e arremato que não se vislumbra no acordo recorrido à comprovação de contratação prévia do empregado nessas condições. Ainda segundo o relator, a norma limita o direito do empregador de dispensar o empregado com deficiência. Por isso, o não atendimento expresso da lei gera o direito do empregado à reintegração no emprego. O voto do relator foi seguido por unanimidade pela turma, mas após a decisão, a empresa entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. Obrigado. Obrigado.